Música 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 Fala galera SargentoRock1967 No canal Nós Nerds E o que vocês estão vendo aqui atrás Na minha frente Bom, vocês estão entendendo, até que atrás Dessas coisas de montagem, a idade não me deixa entender direito O que vocês estão vendo aqui Nada mais é do que o jogo Que foi dado no Games with Gold É o Rivals of Eita Eita É isso ai, é um joguinho muito divertido Bacana, é um jogo de plataforma E como vocês me conhecem, eu não jogo nada de plataforma É um jogo legal E que eu joguei Na quarta-feira Na quarta-terça-feira Eu joguei ele com o Ranieri Eu e ele ficamos jogando Quer dizer, na verdade a gente estava transmitindo Cada um uma partida Né, no streaming E cada um dando sua opinião Durante o jogo Vocês vão ver ai que o jogo é bastante interessante Para bastante Jogos de 16 vídeos Eu gosto de dizer que ele tem a aparência de 16 vídeos De 32 ou de 8 Porque na verdade o jogo não é mais de 8 Ou de 16 de 32 O jogo está rodando na plataforma atual E provavelmente seja 64 Então vocês tem essa carinha britinha O jogo Ele tem essa parte ai de história Vocês vão ver Eu jogando com essa Que é um Raccoon Na verdade é um Um Peixu Né E é bastante interessante Na verdade você joga contra 5 inimigos E completa a história dele A única coisa que realmente assim Ficou a desejar para mim Foi que Ele não tem uma Como eu vou explicar para vocês Ele não tem uma facilidade de botes Que ele tem dentro dos controles do jogo Os controles do jogo Realmente são Complicados Complicados A lógica do jogo Não é muito grande Afinal de contas Se você bater só no inimigo Se você chegar Vocês estão vendo ai Que eu estou batendo no passarinho Né Já que eu sou o bichinho verde Que está vendo também Vocês vão ver que eu vou Ó Eu derrubei ele Para fora da plataforma Com menos de 100% Se eu bato Mais de 100% Né Eu posso bater 180% Né Se eu não expulso Saindo da plataforma Ele pode me bater E ganhar Então essa questão Dessa lógica De quanto você bate E como você ganha A fase é meio complicada Outra coisa Que eu achei bastante interessante É que o jogo É simples de jogar É fácil Porém Quando ele chega no chefão Eu vou dar uma adiapada Aquele jogo Nos últimos minutos Eu não sei se é assim Aqui vocês vão ver Outro personagem Vou até deixar aqui Para vocês verem São dois personagens de jogo Eita Craquelada Gostaza Que deu no Que deu no mix É O problema de morar longe É isso A minha internet Não vai direto Para São Paulo A minha internet Dá uma passeada Em vários lugares do Brasil Antes de chegar em São Paulo Ou antes de chegar na internet Mesmo E aí A minha internet Enquanto eu tenho isso Aqui tem outra área Não dá para ver nada Está muito ruim Está craqueladíssimo Ou Cracelado do inferno Eu queria mostrar aqui Para vocês Vocês estão vendo a fase final O inimigo se transforma nisso Dois olhos Vocês podem reparar Que tem uma barra vermelha Vocês vão reparar Que tem uma barrinha vermelha Ali embaixo Essa barra vermelha Tá É que infelizmente É a vida do inimigo Ou seja Ele se torna Muito mais complicado de jogar Você não tem a menor ideia De como chegou aí Ou de como enfrentar um inimigo esse Tá Você vai ter que aprender na marra E infelizmente A curva Se torna É uma coisa muito De 0 a 80 De 8 para 80 É muito rápido Infelizmente Essa parte do seu jogo E Essa questão disso Na hora Que essa Essa diferença Entre os dois inimigos Difficultou um pouco A diversão E como Dizemos isso em Ramiere Durante a nossa transmissão É A gente ia pagar boleto Então não esqueça Dificuldade toda Para fazer E infelizmente Isso Ficou um pouco Finalizou um pouco O jogo A minha experiência No jogo A gente acaba nem jogando GoFair Ou alguma coisa do tipo O jogo até que vale a diversão Para quem gosta de plataforma É um jogo muito divertido Me parece Um jogo muito divertido Desafiando para quem Que gosta de plataforma Não é um estilo de jogo Infelizmente Mas Vale a diversão Eu ganhei uma lata 7 Se é que Se é que eu decido Se eu for que eu não Eu decido No mais Boa diversão Para quem quiser Games if gold Rivals of the day Para quem quiser É só pegar Está válido Até o final do mês Se não me engano Eu estou comendo com o mês E está válido Até o final do mês Até o final do mês Junho Ok? Valeu Eu sou o Rock 1.667 Nois nerds Beijo e paz Tchau 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 Tchau